No momento ainda delicado da economia, boa parte das prefeituras não vai fechar o ano no azul. A maior cidade do sul, do sul do estado, também sofre com as contas. Criciúma vai ter uma nova administração a partir de janeiro e a transição preocupa quem chega. Criciúma vai terminar o ano no vermelho. São pelo menos 50 milhões de reais em dívidas. Valor estimado pela prefeitura e que ainda vai ser devidamente fechado. A culpa, segundo o atual prefeito, é dos maus pagadores. Se nós tivéssemos recebido aquilo que estava previsto para o município de Criciúma arrecadar, nós íamos deixar 30 milhões de reais em dinheiro vivo em caixa. Acontece que nós estamos sendo vítima de uma crise nacional e estadual e que deixaram de entrar nos cofres públicos durante esse ano mais de 80 milhões de reais. Grandes obras que deveriam estar prontas ficaram para trás. A sede da prefeitura, que sofreu dois incêndios ano passado, também teve quase nada de reforma entregue. O centro administrativo segue interditado, com serviços públicos distribuídos pela cidade. A reabertura do prédio é prioridade da nova gestão. Para começar e terminar o passo municipal. Não vou falar em prazo, mas em 2017 nós vamos ter a nossa casa pronta. A equipe de Márcio Burigo vai sair de cena sem conseguir pagar a folha de dezembro antes do Natal, o que era colocado como meta. E o prefeito, que no fim do ano passado chegou a cortar 30% do próprio salário, além de reduzir o pagamento para secretários e diretores, agora vê que medidas ainda mais drásticas precisam ser adotadas. O que resolve o problema é tomar medidas mais drásticas, sob o ponto de vista de economia da administração. A racionalização do número de horas extras, a diminuição e a racionalização do uso dos veículos da prefeitura, a racionalização e uso dos nossos colaboradores nas várias pastas e várias secretarias. Clésio Salvaro pretende fazer cortes ainda mais duros. Nós vamos ter que demitir centenas de pessoas, talvez chegando a mil pessoas. Nós vamos ter que reduzir contratos, convênios, mas nós vamos equilibrar. Seremos eficazes na arrecadação, mas também seremos muito duros no corte com a coisa pública. Agora eu fiquei curioso, será que o prefeito eleito, Clésio Salvaro, vai manter o corte de 30% do salário que Burigo fez? Ele foi o que ele determinou. Será que ele vai fazer? Eu acho que sim, né? Se ele vai tirar 30 mil funcionários, fica ridículo, né? Ele demitiu mil funcionários e aumentar o salário dele. Ele vai fazer sim. Ele vai fazer sim.